Colisão Arena, The Return of the Gladiator Da academia, plano da luta, a presença agora é de Icon Vanada Colisão Arena, The Return of the Gladiator Aí galera, meu nome é Magno, conheci ele como Magneira Marcada aí pro meu adversário, quero que ele dê o máximo dele, que eu vou dar o meu máximo Agradecer a R7 Veículos, o Rogerinho, a loja Bird Trip do Vagnão E o restaurante do Rosário, que é do meu pai Quero agradecer aí pelo Munil, que tá fazendo esse evento aí Pelo jeito que ele tratou a gente, vixe, sem palavras Obrigado pela presença de todos, quem veio me ver aí, que veio prestigiar Queria mandar um recado pra aqueles que usam droga, galera, que vixe É o começo do fim É isso aí, é só quem puder estar se envolvendo no esporte Que eu tenho certeza que isso aí não passa nem pela sua cabeça É isso aí Música 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 Solicita a presença do Henrique, o delegado Doutor Pesco, dos participantes, delegados do Paios, que também façam trabalho aqui, para a presença do Henrique, solicita a presença do Henrique, o Doutor Joana. A presença do Henrique, o delegado Doutor Pesco, dos participantes, delegados do Henrique, para a presença do Henrique. O Henrique, o cabelo Doutor Pesco. Participando dos grandes momentos do Brancas Amorês Só marcando aí a comissão Para ir por São José Tão São José Tão Vai dar um DVD cheio É isso aí, Magneira! Amo, Mané! Amo, Mané! O vencedor desta luta Da luta Da Academia Francisco Filho O vencedor está no chão O vencedor está no chão O vencedor está no chão Legenda Adriana Zanotto